E proteja, porque viver com HIV não é bom. Para essa mulher de 49 anos, ainda é muito difícil tocar no assunto e até mesmo mostrar o rosto. Por duas vezes ela tentou contra a própria vida, uma na juventude e outra já na fase adulta. No momento que a gente está em crise psicológica, a gente não consegue ter forças para superar aquele momento. É uma coisa assim, é muita dor mesmo. Então naquele momento a pessoa só quer aliviar. Eu acredito que a gente só quer, o ser humano só queira aliviar do que está sentindo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio em todo o mundo podem ser evitados. É por isso que essa turma decidiu quebrar o silêncio e vir para a rua para tratar desse assunto tão importante com a sociedade. O material de apoio distribuído à população foi produzido pela Igreja Adventista, com linguagem específica para adultos, adolescentes e até mesmo crianças. A coordenadora do projeto, quebrando o silêncio aqui no Espírito Santo, ressaltou que diferente do que a maioria das pessoas acredita, deixar de tocar no assunto não faz com que o problema desapareça. É necessário falar e com urgência, porque as pessoas, para você ter uma ideia, semana passada nós já soubemos de pessoas que eliminaram sua própria vida. E por situações que se houvesse conscientização, mais diálogo, mais comunicação no lar, mais pessoas acolhendo, certamente essa pessoa não teria tomado a atitude que tomou. A gente tem que se amar, existe pessoas sim que nos amam, que a gente deve lutar por essas pessoas. A gente deve se agarrar naquilo que mais nos faz feliz, seja filho, seja pai, seja mãe. Tem que ser forte mesmo, muito forte.